Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acusou-me errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco É ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acusou-me errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco É ser gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acusou-me errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco É ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acusou-me errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco É ser gostoso Uh, 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 uh